Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base logística 2.0, aos trancos e barrancos, mas estamos indo né, estamos indo, eu consegui fazer a cópia aqui, a Blueprint ela não está copiando portas tá, tanto faz se as portas já estão construídas ou se elas vão ser construídas, caso você use o Snapshot, a Blueprint está crachando o jogo, então é só tirar as portas, copiar tudo que você tem que fazer e depois você coloca as portas manualmente que vai dar tudo certo, no caso aqui ainda falta eu pôr as portas, aqui não vai portas que eu vou fechar, eu acho que eu cometi um erro aqui, que foi o fato de ter colocado pimenta coquinho em todos aqui, eu não precisava disso não, eu nem vou ter essa quantidade absurda aí de água poluída não para lidar com isso, é pimenta coquinho, então acho que eu vou plantar só aqui nessa ponta aqui ó, a temperatura aqui agora está em menos 3, deixa eu ver aqui embaixo, aqui ó, olha, essa parte aqui está pronta já, olha como é que eu fiz o esquema aqui, tá, então a água poluída entra aqui, tá, mas ela só vai entrar aqui caso o sensor aqui acuse que é verdadeiro, que está acima de 60 graus, tá, então eu usei o mesmo sensor aqui para quando liberar água muito quente para cá, ele também libera a água fria daqui para cá para refinaria, tá, então tá arredondinho aqui né, então só vai entrar água aqui quando a água sair aqui né, então tipo nunca vai faltar, enquanto tiver água aqui nunca vai faltar água nessa refinaria aqui, lá na outra base lá em Tuleu, onde está o chumbo e a Maria, eu mandei eles escavarem mais chumbo, né, que faltou chumbo, então eles estão escavando já, eles estão trazendo para cá, eu permiti o uso manual, eles estão trazendo chumbo para cá, mas além do chumbo eu também preciso trazer mineral bruto, aqui ó, o fóssil, eu também preciso trazer o fóssil para cá, né, porque eu preciso fazer caula do outro lado lá, e a maior parte do fóssil está aqui, eu mandei escavar mais chumbo aqui né, que estava faltando, e aqui pode escavar aqui também, aqui, aqui eles nem precisam entrar mais, então pode escavar isso aqui tudo, mas se precisar entrar aqui eu faço a escada aqui assim, pronto, aí eles vão levar para lá, agora o que eu preciso, eu preciso manter melhor esse meu suporte aqui né, para petróleo aqui, para vir mais petróleo para cá, a gente cai naquela velha história né, se a gente mandar muita água para cá, e isso aqui esquentar demais, mas não vai ser mais o caso, que eu vou isolar essa parte aqui agora né, que eu estou só escavando o chumbo aqui, mas ela vai isolar isso aqui de novo, inclusive tem chumbo líquido aqui, a ideia aqui, é que isso aqui não passe de 99 graus, tá, porque se essa água aqui fica aqui dentro desse cano aqui, inclusive está de arenito né, o cano, mas não tem problema, se caso a água aqui dentro ficar acima de 100, ela vai evaporar dentro do cano, vai quebrar e vai começar a juntar vapor aqui dentro, e isso a gente não quer, aqui é para puxar quando estiver acima de um quilo né, não abaixo, acima de um quilo pode ligar a bomba, liga a bomba, estou no bloqueado, estou no bloqueado, dá uma olhada lá do outro lado, o que está acontecendo, eu vou usar essa saída aqui, ah, eu não terminei a saída? ah, eu preciso passar isso no filtro né, é esse aqui ó, é esse aqui, vai precisar ser filtrado, eu vou usar o tubo normal, ele vai vir por aqui, aqui ele vai ser filtrado, vai sair por aqui o material filtrado, vai subir, tem um negócio aqui né, vai subir para esse sistema aqui ó, que é o do gás natural, então isso aqui vem para cá, aqui eu vou usar a bomba de gás normal, cadê ela? O filtro de gás, desculpa, a bomba não, o filtro de gás normal, ele vai aqui, e eu acho que eu vou usar, essa saída aqui mesmo, não vai vir tanto dióxido de carbono assim, tem pouco lá, essa filtrada aqui é só a primeira tá, depois eu tiro o filtro, e conecto aqui direto ó, porque lá tem só um pouco de dióxido de carbono, que misturou lá, eu não posso esquecer aqui, deixa eu até cancelar esse daqui, e botar para construir o filtro primeiro, assim, já estão construindo já, eles fazem o filtro aqui, eu já filtro para gás natural, o gás natural vai subir aqui, e vai ir para lá, meu trigo das neves está em 85%, e eu acho que eu tenho um pouco de pimenta, nem sei quanto eu tenho, mas acho que já dá para, para pelo menos começar, ah, tem 124kg, está vendo, tem o guardado aqui, deixa eu até deixar marcado aqui, pão apimentado eu não preciso marcar, aqui está marcado já para fazer pão apimentado, não, mas deveria estar, porque eu já plantei o trigo das neves, então sem problema, pode começar a fazer já essa comida, o enrolado de cogumelo não, mas a gente vai acabar fazendo já já, e sim né, o enrolado de cogumelo sim, acabei de falar, e aqui, colo aqui, aí beleza, e a gente pode começar a fazer também, não vou fazer pão das neves, é claro, não por enquanto pelo menos, eu poderia, eu poderia tirar essa plantação aqui, aproveitar, esse monte de, de lagarta que está aqui, e plantar uns, uns frutos né, frutos de seda, mas aí eu quero fazer dentro de um, fazer dentro de uma estufa, cadê a estufa, fazer dentro de uma estufa, colocar uma aqui, e uma aqui, o ponto de soltura da lagarta, pode continuar ali mesmo, naquele local, que eu vou fazer o seguinte, colocar uns blocos, assim, a porta de cada lado, e essas lagartes, vão poder ficar transitando aqui dentro, que aqui é o ponto de soltura delas, só que aí, eu preciso colocar uma porta de cada lado né, então eu tenho que deixar isso aqui aberto, eu não posso deixar isso aqui aberto, o que eu posso fazer aqui, tá, vamos lá, vou trazer água, potável para cá, e a minha água potável, seria essa aqui ó, eu não estou consumindo ainda 10 quilos, por ciclo, mas eu também tenho que mandar essa água, para cá, certo é ela entrar com uma ponte, nesse sistema aqui, só que se ela entrar com uma ponte, ela vai voltar para cá, para essa saída aqui, posso fazer então, para suprir essa demanda aqui, essa ponte aqui, ela está dando prioridade para cá, então eu deveria tirar, este aqui, e peraí, e pôr uma outra ponte aqui ó, pôr uma outra ponte aqui, assim, e é isso aqui, pode entrar aqui, a prioridade vai ser da água do banheiro, fazendo isso aqui, não, não vai ser da água do banheiro, nada a ver, a prioridade vai ser da água, dessa água aqui ó, da água que vem filtrada, filtrando muita, tem muita água para filtrar, mas muita água mesmo, beleza, esse filtro aqui, ele consegue processar, 10 quilos de água né, então 10 quilos de água, é muita água, 10 quilos de água por segundo, é bem tranquilo, eu vou trocar esse ponto de soltura aqui ó, colocar um para cada, esse ponto de soltura, eu vou trazer ele para cá, para cima agora, ou para cá, para baixo, para cá, para baixo, como é que está aqui a plantação, está empurrando para ela, bem apagarzinho aqui, a quantidade de gás que está aqui, está puxando ali, a bomba está puxando bem na manha, vamos ver como é que está aqui já, ele tem que puxar esse dióxido de carbono, não adianta eu querer fazer, vou fazer assim, não, não adianta, não vai dar para eu tirar essa quantidade que tem aqui, eu poderia pôr mais uma bomba aqui desse lado, só que aí ela ia acabar puxando o oxigênio também, mas está puxando o dióxido de carbono, vai chegar uma hora que o oxigênio vai conseguir encaixar aqui embaixo, está vendo aqui essas bolhas aqui, está vendo, isso aqui é vácuo, isso aqui, eu não sei, aí desceu, boa, é isso aí, ora sim, aí vai empurrar esse dióxido de carbono para lá agora, e aí vai acontecer a mesma coisa com, tem que até inverter isso aqui, enfim, empurrou para baixo isso aqui, agora vai puxar o cloro, e aí vai acabar acontecendo a mesma coisa com o oxigênio, vai chegar uma hora que ele vai acabar empurrando para baixo ali o, a bolinha de vácuo que vai criar, vai ficar tudo certinho, as calorias voltaram a subir, o meu sistema aqui está funcionando certinho, está faltando cal, mas tem um monte de coisa para eles processarem aqui, eles vão trazer cal lá do outro planeta, é esse aqui, já está levando, o que é que está entregando aqui, deve ser, é fóssil, já está entregando, está entregando o fóssil, então aqui vai entregar também, o chumbo, tem chumbo aqui, ela vai entregar também o chumbo, a Maria está indo lá pegar, então está tudo certo, e eu acho que o chumbo, ele está pesquisando o espaço ainda, ainda falta um pouco para pesquisar aqui, está vendo, ainda falta essa faixa aqui para ele pesquisar, ele consegue, ele consegue, ele é forte, já já vem o update aí, vamos rezar para voltar ao normal a parte dos foguetes, pelo menos nessa base aqui, se não voltar, vai ter que se virar, vai ter que se virar, aí beleza, aqui está tudo ok, eu preciso mexer, com esse geyser aqui, eu mandei trazer um pouco de aço para cá, vamos dar uma olhada aqui, quanto de aço veio, 3 toneladas ok, eu vou colocar, esse bicho aqui, ele vai ser responsável por resfriar, aqui nesse mapa, eu tenho energia, de etanol, disponível aí, para eu poder queimar, então, eu acho que eu vou dar uma queimada, nesse etanol aí, eu vou dar uma queimada, nesse etanol aí, vai me ajudar bastante ele, e aí eu consigo, vai ser a quantidade de oxicarbono, que vai produzir, eu vou ter que isolar, se eu não isolar, vai dar muito ruim, eu posso usar essa área aqui, para gerar energia, porque isso aqui, vai consumir muita energia, para resfriar, tem energia solar aqui, mas eu precisaria, de pelo menos, pelo menos 4 painel, desse aqui, para suprir, um resfriador aquático, e já o queimador, o gerador a, a petróleo, ele me garante, aí 2000 watts, ele me garante, pelo menos, que vai estar funcionando, o tempo inteiro, acho que eu vou colocar um aqui, colocar um aqui, um é o suficiente, não precisa de dois não, essa aqui é só, para suprir, essa demanda aqui, então vamos isolar, essa parte, até aqui, aqui já é, isso ali, eu mandei fazer, de minério de ferro, mas não tem nada a ver, para fazer de aço, também para gastar, esse etanol aí, se eu precisar de mesmo, de etanol mais para frente, eu mesmo fabrico, aqui vem para cá, quem é que está vomitando, ah, é o chumo, ele já estava zoado já, aí aqui, a gente vai fazer o seguinte, quebrar aqui, subir com uma escada, e aqui, vai descer até aqui, na verdade, até aqui só, e aqui vai uma, aqui, aqui, aqui eles vão fazendo, bem na manhã, aqui não precisa ter pressa não, é, porque eu já estou, já estou com outro estoque, de comida lá, sendo, sendo processado, esticando, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, faz para cá, aí, beleza, esse resfriador aquático, ele vai funcionar combado, com uma turbina, eu trouxe o material, da turbina para cá, aí caramba, faltou, plástico, metal refinado, eu posso trazer, não tem problema, na verdade, eu já tenho, metal refinado aqui, que é o aço, faltou plástico aqui, posso trazer um pouco de plástico, de lá para cá também, providenciar esse plastiquinho, deu bastante aqui, eu tenho, três toneladas, eu parei a produção de plástico aqui, ou eu poderia refinar lá também, não, não vale a pena, não vale a pena, é besteira, e o gás aqui está pronto já, aí, boa, está vendo, se eu não quebro aqui, se eu não quebro aqui, já ia estar passando gás, eu ia ter esquecido, há um tempão atrás, então aqui é para filtrar gás natural, pronto, agora sim, eu vou e coloco, a tubulação, para filtrar, até ter só gás natural, depois que tiver, eu posso retirar esse filtro, aí, posso tirar toda essa tubulação aqui, a mais, ótimo, teve a troca aqui embaixo, é isso aí, beleza, agora tem cloro aqui, perfeito, ainda bem que ele respeita, o bloco de cima aqui, que tem oxigênio aqui, na parte de cima, eu aumentei para 10 quilos, essa pressão aqui, para pressionar bastante mesmo, os outros gases, que estão aqui, para pressionar, empurrar eles para lá, de uma vez, deixa eu ver aqui, o que que falta, ah é, a plantinha aqui, que eu ia plantar, vamos lá, já vamos colocar já, e aí já vai adiantando, 34 sementes, eu tenho, planta de seda, plantar, é para plantar tudo, a gente tem um pipe aqui, aqui, está vendo, não era para esse pipe ter plantado aqui, tem planta aqui embaixo, não faz sentido nenhum, ele ter plantado aqui, devem ter trocado de novo, a mecânica do pipe, isso aqui sai, desmontar, isso aqui sai, eu não preciso mais, dessas saídas de gás aqui, pode quebrar isso aqui, pode desmontar isso aqui, aí eu preciso agora, a água já está indo para lá, a gente dá prioridade aqui agora, é verdade, eu poderia ter colocado a ponte aqui, focando, deve ser o, e o Jonas não, o Jonas não pode sufocar, aí beleza, voltar aqui, peraí, onde é que eu estava, aqui ó, aí eu posso retirar, não, não posso tirar não, porque se eu tirar, essa, essa ponte daqui, essa ponte vai levar a água para cá, e ela vai tentar voltar, para essa ponte aqui de novo, então essa ponte aqui é obrigatória, só mandar um duplicante, construir isso aqui rapidinho, tudo se resolve, acho que a temperatura estabilizou aqui de novo, beleza, está quase nascendo, 91%, e eu preciso fazer a entrega de terra aqui agora, aqui eu ponho prioridade 8 agora, na entrega de terra, e aqui eu ponho 9 nesse aqui, e entrego, solo cultivável, terra, e aí mudo, essa função aqui, para não permitir a entrega manual, desses daqui, até conferir aqui, o trigo das neves pronto para colheita, vou até conferir aqui, certo, pronto para colheita, esse aqui ficou zoado, ficou com 2%, não sei se eles já colheram, acho que já colheram esse aqui, para falar a verdade, e aí cada um desses, vai me dar 18 sementes, isso, dorme aí Dudu, tudo bom, o problema é que eles vão ficar estressando, entrando aqui, mas é por pouco tempo, é só até estabilizar, essa plantação inteira, aqui embaixo, aqui ó, porque estabilizar é só alegria, vamos lá, aqui, copia aqui, cola aqui, cola, não, 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 dá lá, e aqui não, porque aqui vai, a porta grande, para dividir os dois ambientes, perfeito, a Jana já voltou do espaço, fez lá um pouco, a pesquisa realmente, não está mais acontecendo, pesquisa orbital, vamos aguardar, está para sair o update, só dar mais uma seguradinha, aqui, tudo vai dar certo, isso aqui, é para encher até aqui, e eu posso colocar, isso aqui, aqui, que eu acho que os duplicantes, conseguem descer ali, dar dois de altura aqui, dois de altura aqui, não, aqui deu três de altura, atenção, na verdade, os duplicantes, não precisam descer aqui, a retirada do material aqui, vai ser toda, automatizada, e, e aqui, aqui eu coloquei, só para os duplicantes descer aqui, provavelmente eu vou ter que fazer, mais uma construção, aqui embaixo, aqui, eu não sei o que ainda, mas provavelmente eu vou precisar, e a entrada para cá, ela vai se dar, da seguinte maneira, eu vou ter que passar, fiz errado, é três de altura, ou é dois, não, é dois mesmo, Marcelo, está difícil hoje, é aqui, é aqui, assim, sai, aí, essa saída de líquido aqui, também vai sair, ela vai, para cá, para baixo, aí, começou a subir, a água, já dá para plantar, eu acho, verdade, nove aqui, depois a gente baixa para um, e tira a entrega manual, hum, eu vou ter que tirar, esse bloco aqui, e todos, droga, tira, 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 cancela, tira, que senão, não vai, não vai dar para plantar, apesar que eu não vou plantar, pimenta com o quinto, não tem nem porquê, mas ok, essas portas aqui, podem ficar todas abertas, para falar a verdade, eu posso copiar, quando é um para um, eu posso copiar, essas aqui, que tem que ficar fechadas, aí esse cara aqui, ele fica aqui, de lado assim, o bloco é aqui, na verdade, que eles conseguem pisar, nessa parte, então esse andame aqui, também, montar, monta o andame, monta o andame, que os duplicantes, conseguem descer, o duplicante, não atravessa o andame, para descer, esse mod aqui, o duplicante, não atravessa o andame, para descer, nem para subir, ele respeita o andame, como se fosse uma parede, para subir, para descer, e, e aqui, esse bloco, vem para cá, aí, boa, eu não sei, se eu não vou plantar, pimenta coquinha, e tudo, não precisa, né, dessa quantidade absurda, que está quente, já aqui, aí, é isso aí, é isso que eu quero, e essa água, vai retornar, vai vir para cá, depois, vai esquentar, essa área aqui, né, não tem problema, esquentar essa área, porque, ela vai ficar no vácuo, aqui, não vai ter essa passagem de temperatura, por enquanto, ainda está tendo aqui, bem pouquinha, mas, não está fazendo muita diferença, essa, porque, é, é, é muito rala, aqui, a atmosfera, então, não muda muita coisa, não, deixa eu ver aqui, aí, beleza, por que que eu estou fazendo isso aqui, porque eu tenho que desmontar isso aqui, e, e aqui, vai uma porta de airlock, aqui, tem que fazer uma escadinha de plástico, vai até lá em cima, porque aqui vai ser bloqueado, lá daqui vai ser bloqueado, ah não, essas portas não podem ficar abertas, nada a ver, elas tem que ficar no automático, senão os dreckos vão ficar passeando entre um estábulo e outro, elas é no automático, todas as portas aqui são no automático, e aqui, depois eu vou isolar, e começar a trazer hidrogênio para cá, né, a primeira coisa que eu vou trazer vai ser o hidrogênio, e depois do hidrogênio, eu trago o cloro para cá, né, poderia começar a trazer o cloro, mas primeiro eu tenho que fazer o airlock aqui embaixo, aqui, beleza, ajustes feitos, tudo funcionando, tá ok, caiu alguma coisa aqui em cima que não deveria ter caído, por isso que travou, eu vim buscar isso aqui, travou a minha refinaria, porque caiu aqui em cima, aqui é um bloquinho aqui, escaldando, Maria lá, Maria, deveria estar escaldando, e eu mandei trazer plástico para cá, mas eu acho que eles não obedeceram, na verdade eu, eu não mandei, né, não, não mandei, é esse aqui que entrega, material fabricado, plástico, aí, agora sim, perfeito, tá tudo indo, bem, né, esse cloro aqui eu vou filtrar ele todo, e mandar lá para cima, né, todo esse cloro que está irritando os duplicantes aqui, pretendo mandar para cá, então, vai dar tudo certo, o ponto de plástico que eles estão trazendo para cá, entregar uma tonelada já é GG, 400 kg, 400 kg faz duas turbinas, né, então tá bom, tiro o uso manual aqui, pronto, aí ele não para de soltar, volta a ser prioridade 9 aqui, eu tirei o uso manual, tem que ser que vocês estão continuando com os, jogando o plástico aí, agora tem que parar, é, eles meio que deram ignorada aí no finalzinho, mas aí, tá tudo certo agora, beleza, finalizar esse episódio por aqui, ó, aqui tá cheio de petróleo, então a gente já pode usar isso aqui como combustível já, né, além do plástico, para fazer plástico, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, tchau, tchau,